Beleza, pessoal? Bom, tava devendo aí pra vocês aí muita pessoa pedindo pra mim falar sobre o Nalit Baby, né, da Angercal. Bom, então hoje o assunto é esse cara aqui, o Nalit Baby da Angercal. Queria falar sobre esse rapaz aqui, eu já faço uso dele já faz tempo já, quem me acompanha aí no canal aí, e, poxa, faz muito tempo que eu uso, quando eu tava alimentando filhote na mão, eu mostrava bastante, mas eu não falava específico. Ele era um, digamos assim, que ele era coadjuvante aí nos vídeos, e hoje ele é o ator principal, digamos assim. Bom, o Nalit, pessoal, o grande plus dele aí é que ele vem como um preventivo aí pros filhotes nos sete primeiros dias de vida, e esse preventivo aí é um complexo vitamínico que vem, né, é um premix de vitamina, as principais vitaminas do complexo B, a vitamina A, que é pra imunidade da ave, vitamina C, vitamina E, a vitamina D3, pra aumentar a absorção de cálcio no organismo do pássaro, vem com cálcio também, vem com mineral cálcio, que é um dos principais minerais aí pra formação dos ossos, do filhote, formação de pena, vem com biotina também, e vem com os aminoácidos principais aí pra formação daquele ser ali que ainda é pequeno. E ele vem com esse plus, se você ler ali, você vai encontrar ali a tilosina. Tilosina é um antibiótico, tá? Por isso que fala lá na bula, tá? Deixa bem claro lá pra usar nos sete primeiros dias de vida. Por quê? Se você ficar usando muito tempo, você tá ajudando aí a criar megas bactérias resistentes aí a alguns antibióticos. Os mais usados aí pra via respiratória, trato digestivo, é a tilosina. Muita gente conhece ela como tilotrate, né? Tem um produto próprio já, tilotrate. Então, a tilosina vem um percentual, é claro, do apelo desse produto, que é o Nality, né? Não vão confundir e falar, ah, não tenho tilotrate, vou dar tilosina. Não, não, tilotrate é mais concentrado, é específico lá, é mais concentrado pra aves adultas. Essas aqui são pra filhote. Então, ele vai vir com tilosina, que é um antibiótico, e ele vai vir com clopidol. O clopidol e o metilbenzooquato, que é um auxiliar aí pra dar uma melhor, digamos assim, uma melhoria na efetividade do clopidol, sempre vem associado esse metilbenzooquato, tá? Pra dar esse auxílio aí no clopidol. O clopidol vem aonde? No coxidex, né? É um dos agentes lá, que é o coxidiostático aí do coxidex, que é o clopidol. E ele tem também aqui dentro desse rapazinho aqui, esse Nality aqui. Então, vamos lá. Complexo vitamínico, tem mineral, que é o cálcio, que é o principal, tem aminoácido, tem a tilosina, que é um antibiótico, e tem também o clopidol, com esse metilbezoa-4, que é o que dá a melhor efetividade do clopidol no organismo. Então, ele é propício pra essa primeira fase de um filhote até o sétimo dia ali, que ele é muito sensível aí àquela pinta preta, a coxidiose, a salmonela, enfim. Agentes bacterianos, muita gente confunde, cara, eu ouço cada coisa, cara, falando. Ah, Hugo, eu gosto de usar tal que é bom pra micoplasma. Micoplasma e bactéria é a mesma coisa, cara. Estuda aí, olha, dá uma olhada aí, cara. Micoplasma são bactérias com formato um pouco menor, são bactérias pequenas, né? Então, mas é da mesma família da bactéria. Então, geralmente, esses antibióticos, no caso, o tilotrate, a tilosina, que vem aqui dentro, ela é pra amplo aspecto, tá? Espectro, que eles falam. Eles são pra infecções bacterianas e micoplasma também, obviamente. É da mesma família ali das bactérias, ok? E também ele vem com esse coxídeo aí, que é o clopidol, que age em cima do protozoário. Protozoário, nós estamos falando de coxidiose, não tem nada a ver com bactéria, muita gente confunde muitas coisas. Volta lá na aula de biologia, lá atrás, que tu vai ver coisa facinha, protozoário, bactéria. Tu vai separar bem essas coisas aí, tá? Protozoário tem que ser com coxidiostático, que mais se usa aí na criação de frango, nessas granjas aí que compram em pó, é um pozinho branco, que é o clopidol, que vai aí no coxidex e tem aqui também no nalit. Bom, eu ouço muita gente falando sobre nalit. Ah, coloca um pouquinho, uma pitada em 50 ml de água. O fabricante não fala pra botar na água. Então, eu sugiro, tá? Pô, eu não sou o fabricante desse cara aqui. Por trás tem uma empresa séria, tá? Por trás desse medicamento aqui, que é antigo, tem uma empresa séria, com profissionais da área, veterinários, enfim, pessoas que estudaram, né, a efetividade dele e recomenda colocar em farinhada, tá? Como é que eu vou botar em água? Será que vai ter a mesma efetividade? Então, partindo desse princípio, eu não recomendo colocar em água. Eu recomendo você colocar em farinhada. A farinhada que eu tô usando nessa temporada, já mostrei aí, é a Selecta Rovani com ovo. Tô usando, então. Hugo, qual que é a proporção? A proporção que aqui diz, na bula, tá? A bula dele vem escrito tudo aqui em letrinhas miúdas. Eu vou deixar na descrição do vídeo também, pra quem quiser tá tirando dúvida. Esse cara aqui, ele fala aqui pra usar 10 gramas, tá? Em 500 ml, ou seja, um potinho desse aqui tem 10 gramas, pra 500 gramas de farinhada. Então, você aí que tem bastante pássaro, né, você pode pegar, então, metade, né, essa farinhada, exemplo, essa farinhada aqui vem 1 kg. Eu posso pegar metade dessa farinhada aqui e misturar um potinho desse e fornecer pra minhas aves, né? Fornecer pra minhas aves no período ali que elas estão com o filhote. Separo lá a farinhada com nalite pra mim usar 7 dias, tá? Naquelas unhas de gato, pra fornecer pra fêmea. E faço um outro pote com os outros 500 gramas pra me fornecer no decorrer do mês aí, até a saída do ninho, enfim. Então, a recomendação é essa. Os 7 primeiros dias, daí você dá um intervalo, tá? Aí, quando você for separar o filhote lá com 35 dias, 40 dias, aí você volta a dar por mais 7 dias. Por quê? Quando a gente separa o filhote da mãe, o filhote, às vezes, fica, né, é a baixa imunidade do filhote com relação à alimentação, que ele vai ter que se virar sozinho a partir de então. Por isso que é muito importante acostumá-lo com farinhada, que é de fácil digestão, fácil ele ingerir. E ali já vai estar o Nalit já na mistura ali. Hugo, mas eu, pô, eu não quero. Eu só tenho um casal aqui, tem pouquinho pássaro. Como é que eu vou fazer 500 gramas? Eu vou desperdiçar. Beleza. Pega um pote menor, tá? Pega um pote menor. Aproximadamente um potinho desse tamanho aqui, aquele exporta vitamina, né? Você pega um tantinho daquele ali de farinhada, tá? E pega, olha aqui, eu tô com uma colherzinha de café, aquelas bem pequenas, tá? Só pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Comparado aqui com o meu dedo, é bem pequenininha. Você pega aqui, ó, pela parte de trás da colher, você pega uma pitada, ó, uma pitadinha, e coloca ali em mistura, ok? É aproximadamente, aí, digamos assim, um percentual aí que chega quase próximo de... da quantidade correta pra aquela farinhada ali. Ah, Hugo, eu quero misturar em 50 gramas de farinhada. 50 gramas de farinhada, você vai pegar meia colher de café. Dessa aqui. Um punhado assim, ó, em 50 gramas, ok? E aí, você pode deixar na farinhada ali, não precisa trocar no próximo dia, tá? Ela não vai azedar nem nada. Ela vai tá ali, ela é bem sequinha, esse produto é bem sequinho, não é umedecido. Geralmente, o que estraga rápido é quando é umedecido. E aí, você pode tá fornecendo aí pra tua fêmea, tá dando pro filhote. Pra quem faz uso de papinha, pode tá misturando na papinha, nessas proporções que eu falei também, né? Tem gente que gosta de ajudar a fêmea a tratar, ah, eu não faço isso, mas quem gosta, pode tá adicionando aí na papinha do filhote. Lembrando que a maioria das papinhas já vem com probióticos, já vem com um monte de produtos benéficos aí pra saúde do filhote. Mas não vem, geralmente, com antibiótico, que é o caso da tilosina, que vem no nalite. E não vem com coxidiostático, que é o clopidol mais usado aí no ramo pet pra pássaro. Pessoal, aí tem aqueles amigos que vão falar, Hugo, minha fêmea não pega farinhada. Ok, tua fêmea pega pepino, pega milho, vai lá, corta um pedacinho de milho, um pedacinho de pepino, tá? Se for um milho, não esqueça de cortar um pedaço de milho e passar a faca em cima pra abrir os grãozinhos do milho. Vai lá e pega uma pontinha dessa daqui, por trás da colher, tá? E espalha em cima do pepino ou espalha em cima do milho e fornece pra fêmea tá pegando aquilo ali e regurgitando na boca do seu filhote aí. Então, os grandes criadores aí, pelo Brasil afora, geralmente, os grandes criatórios utilizam dessa tecnologia aí, que já é um pouco antiga, mas ainda é uma tecnologia bem eficaz, preventiva. E aí tem muita gente que fala assim, ah, eu não dou nada e não acontece nada, só tem coisas positivas. Ok, geralmente, né? A gente que dá uma boa alimentação, não ocorre muito problemas aí com filhote. filhote, mas tem muita, muito, quem tem bastante aglomerados de fêmea, ambiente mais fechado, enfim, ajuda muito. Tem muitos amigos aí que perdem filhote de bobeira e esse cara aqui auxilia bastante aí na perda dos filhotes, até o sétimo dia de vida. principalmente com aquela pinta preta aí, que tem um monte de vídeo no YouTube falando sobre essa pinta preta. Então, é isso, pessoal. Um premix de vitamínico ótimo, tá? Para a imunidade do pássaro, aminoácidos. Vem com cálcio, que é mineral, e vem com clopidol, que é um coxodiostático, e vem também aí com a tilosina, que é antibiótico. Tá aí o que eu queria falar sobre o Nalit, esse rapazinho aqui de grande eficiência aí no trato dos filhotes, ok? Um abraço, deixa seu like aí. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Boa temporada, tá, pessoal? Essa temporada vai ser mais estendida. Aproveitem aí para tirar filhote, tá? Não desista. Criar é difícil mesmo. Eu falo muitas coisas que se assemelham mais, mas cada ser é um ser único. Esse que está aí na tua casa, você que vai ter que reparar o que ele gosta, o que ele come, qual comportamento que ele mais se satisfaz para ele render na fase produtiva e reprodutiva para você aí, tá bom? Boa temporada, vamos tirar filhote aí. Acredito eu que até abril teremos ainda a fêmea se aprontando para tirar filhote. Deus abençoe vocês aí. Valeu, até a próxima.